A noite tá muito frecada, tá bom, Eduardo? Um abração aí, tudo de bom? Tá, mas... Boa história, Eduardo, boa sorte de ouvir, hein? É, espírito de liderança aí, o pessoal vem aí pelo caminho do teu rim, hein? Tá certo, Amaral? Um abraço. Coisa. Obrigado, Eduardo, tudo de bom. Quem é que chamou o Amaral aí? Não, é, acompanha aqui, 4A, V, V. Belém, Belém do caralho, acompanha aqui, o que você fez, o que você fez? É, acompanha aqui, 4A, Vitor, Bravo? Não, não, Bravo. Não, não, Bravo. É, o Laerte. Ah, Laerte, meu amigo, Laerte, vai falar já, só um minutinho, Laerte, mas tem outra estação, quem é? É o Ceres do Manal, César Belém, acompanha aqui, o estupido de Ocorro, o que você fez, o que você fez, o que você fez? Agora vai. Alô, César, não é de guerra, anotado, César. Peração para o César, rapidinho aí. Olá, esse papo é em quatro, as e três. Será que ele vai me escutar lá? Ok, ok, amanhã eu escuto, sim, senhor. Boa tarde. Um abração pra você, viu? Muita saúde, muita paz. É tudo que eu desejo. Obrigado pela oportunidade. Estou ouvindo todo mundo bem. Colega de Belém do Pará chegando por aqui. Estourando, beleza. A todos os companheiros do ponto de contato. Meu abraço, amigo fraterno. Quatro antenas, zero bateria. Operando 4x2, QRZ, com um abraço semanal. Ô, Laeto, chegando bonito, Laeto. Vai lá, Validado, que bom, hein? Eu vou dar um pulo lá na obra pra trocar o turno, e eu vou ver se eu volto aí. Ô, Jênero, vai lá, não vai voltar na obra não, a gente tava lá, Jênero. Vai lá e depois volta aí, Jênero. Ô, Jênero, vou ver se eu troco o turno logo lá. Ai, daqui a pouco eu vou ver se eu tô por aqui, ok? Oi, Jênero, tudo bom? Abraço, Jênero, Belém, Tieto e Jó. Ô, Laeto, escutou o Amaral aí, Laeto? O Eugênio entrou ali, que ele tá com a emergência, e eu já dei uma palavra aí, mas voltamos aqui no campo, Laeto. Papo aí em 4AZB, repita. Ok, ok, Amaral, escutou sim, rá. Tem a missão bonita, boa. Ok, Amaral, boa tarde pra você. Ai, saúde e tranquilidade, ok, Amaral? 2,5, 4,5,5,5,5. Valeu, Laeto, quero dar um, fazer um esforcinho pra participar amanhã lá de novo, ok, Jênero? Ô, beleza, né? Um abraço, Jênero, um abraço, Jênero, um abraço. Jênero, excusezre Mateus, Márcio, em 3AZ?